E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera, mais um vídeo de Los Santos pós-apocalíptica, é assim que se diz. Bom, se vocês curtem esses vídeos, deixa o seu like e se inscreve aí no canal, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, como vocês podem ver aí, a cidade está normal, eu estou aqui fazendo o meu... sem quebrar regras, tudo tranquilo, que isso? Uou, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Caramba! Que isso, as pessoas estão morrendo? Meu Deus, explodiu alguma coisa aqui, velho. Caramba, o que que tá acontecendo? Meu Deus, eu tô ouvindo tiros. Que isso, cara? Quem tá atirando? Quem tá atirando? Oh! Caiu! Para de atirar! Olha aí, essas pessoas estão ficando malucas, cara. Umas estão sumindo, outras estão ficando malucas. Caramba, olha o tempo da cidade. Caraca, eu vou me abrigar, vou me abrigar. Corre, 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 corre. Vai da frente! Caramba, meu... Qual é a situação do meu carro? Galera, a população ficou louca. Uns estão matando os outros. Olha lá, olha lá. Olha isso. O que que tá acontecendo, cara? Meu Deus. Olha lá, cara. Tá... O que é isso, velho? Olha isso, olha isso. Vamos sair da cidade, vamos sair da cidade. Olha isso, cara. Tá todo mundo louco. Oi, tá atirando em mim. Sai, 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 sai. Meu Deus, meu Deus. O que que tá acontecendo, velho? Vambora, galera. Vamos sair da cidade. Olha aí, as pessoas estão malucas. Que isso, velho? Olha isso. Não... Galera, se passou anos, depois do que aconteceu em Los Santos, saímos de lá e... Sem saber o que tava acontecendo, pessoas desaparecendo e outras se matando, que veio pra cá, pra um lugar mais seguro. Como vocês podem ver aí, ó. Foi a que ela construiu essa casa. E é aqui que nós estamos vivendo. Depois do acontecido, nunca mais voltamos pra Los Santos. Mas... As coisas aqui, cada dia fica mais difícil. A plantação... É... Morreu. Os... Criação de portos aqui, ó. Tô morrendo. Não sei mais o que fazer. A única coisa que eu tenho nesse local... É... Um carro. Vocês vão ver aqui, ó. Temos esse carro. Tá escutando o barulho de mosca? Porque uma hora a gente vai ter que... Sair daqui, cara. Bom, tá de noite. Vamos ver... Se eu pesco alguma coisa aqui. Porque eu tô com fome. Caramba, né? Olha a situação, velho. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui um peixinho. Bom, já é seis horas da manhã. Amanhecendo. Essa... Vamos deixar a nossa casa aí. O lugar não vem ninguém, mano. Ninguém, 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 mano. A gente precisa sair daqui. Precisa sair daqui e encontrar alguma coisa pra comer. Porque... Na verdade... Vai caçar, né? Sobe aí, sobe aí. Vambora. Opa! Tem uma pessoa ali, galera. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém. Ei! Ei, tudo bem? Tudo bem? O que é isso? O que aconteceu, mano? Oh! São infectados. Agora tudo faz sentido. O que aconteceu lá em Los Santos. Foi alguma infecção. Meu Deus, meu Deus. O que que tá acontecendo, cara? Sai, 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 sai. Agora eu consegui passar. Meu Deus, o que aconteceu, galera? Caramba! Como é que essas pessoas chegaram aqui, velho? Eu sempre andei nesse local e nunca vi ninguém. Estão infectados. Meu Deus. E agora? O que que eu faço, mano? Ai, ai, ai! Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Caraca, mano. Vou ajudar eles, vou ajudar eles. Ih, tá atirando em mim! Como é aí, parceiro? Tá atirando em mim, velho. Quem são esses caras? Tô querendo ajudar, irmão. Tô querendo ajudar. Deixa eu subir aqui. Vou ajudar eles, vou ajudar eles. Caramba! Atirar com essa pistola não dá, não. Ai! Sai daqui! Ai! Eles morreram, cara. Vai crescer uma arma melhor que a minha? Só tenho arma de caça, velho. Toma aqui ainda, toma aqui ainda. Cadê, cadê? Ih, tô me atirando! Meu Deus do céu, cara. Que arma que é? Que arma que é? Pistola? Tem muito, velho. Vamos fazer isso, puta! Tem muito zumbi aqui. Qual que é o seu carro deles? Ele estava nesse carro aqui, ó. Galera, o que que tá acontecendo? O negócio é o seguinte, mano. Eu vou pra Los Santos, velho. Eu vou pra Los Santos. Bora, Paulo Santos. Bora, Paulo Santos. Vamos ver o que tá acontecendo lá. Ó, galera. Estamos chegando aqui em Los Santos. Como vocês podem ver aí, ó. O caminho tá livre. Não tô vendo ninguém, velho. Olha os prédios, cara. Que isso? Olha os prédios, cara. Mano, olha isso, cara. Olha os prédios. Olha como é que tá. Olha como é que tá. Virou uma selva, mano. Olha lá dentro. Caraca, que louco, mano. Caraca, olha isso. Invasão de plantas aqui, velho. Você tem que se cuidar, cara. Zona Hostil, Zona Hostil. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Mercenários, mercenários. Olha ali, mercenários, velho. Mano, o que que é isso, cara? Eu acho que eles não me ouviram. Eles não me ouviram, eles não me ouviram. Mano, olha a cidade, cara. Eles não me viram, galera. Eles não me viram. Você me enganou com a minha... Nós temos que ir embora. Ih! Você vai para o que? Você não me enganou comigo. Ali, ali, ali. Eu vi, vi, vi. Primeira pessoa também é tenso, hein? Amo! Caramba, o zumbi aqui. Vamos lá, vamos tentar... Caraca, a cidade está toda tomada. Não, não. O que é isso? Oh, meu Deus! Você vai ter que ir embora. Muito bem. Eu tenho que relatar. Oh, Jesus! Não sei como é que eu não vejo um zumbi aqui. Tem mais, tem mais. Ali, ali no meio, ali no meio. Não, está morto, está morto. Ali, ali, ali. Tem mais? Caraca, tem mais um. Ali, 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 ali. Mano, tem muita planta aqui, cara. Toma aí, otário. Vamos descer lá, vamos descer lá. Tem mais, cara! Ali, 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 ali. Subi aqui, subi aqui. Tomou no joelho. Tinha só mais um, galera. Vamos lá, deve ser arma. Deve ser alguma coisa boa que eles têm. Descer aqui, tem que descer aqui. Caraca, olha a cidade, mano! Que coisa absurda! Vou pular aqui mesmo, vou pular aqui, mano. Uou! Olha o airdrop ali, ó. Espero que tenha a metalhadora, mano. Meu Deus, como é que vai lá? Os zumbis estão comendo a carne dos soldados, mano. Pegamos. Sabe que os carros deles estão funcionando? Caraca, agora eu tenho a metralhadora, agora eu tenho a metralhadora. Olha isso, os zumbis estão comendo. Olha isso! Eu, hein? Pegamos o que tinha que pegar. Sai! Satanás, ruim! Caraca, doido! O que que aconteceu na cidade, mano? Olha isso! Que tipo de infecção foi essa, velho? Deixou a cidade toda... Toda cheia de mato. Olha aqui a... Vai da frente, caramba! Olha isso! Nossa, mano! Olha os prédios aqui, ó. No meio. Vai da frente, diabo. Mano, eu vou lá... Na casa do Michael depois. No próximo vídeo. A cidade tá toda... Caraca, doido. Mano, desculpa sobre isso. Olha lá. Tá parecendo o The Last of Us, velho. O Acuspungo entrou nos prédios. Olha lá o Meizu Bank ali, ó. Bom, galera. Seguinte, eu vou tentar me esconder aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sei o que aconteceu com o Los Santos. Dura aí achar um lugar pra ficar aqui, mano. Tem que tentar achar um... Aí. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Vou tentar arrumar um lugar aqui pra ficar. Olha, tem uns carros ali, ó. Olha isso, mano. Todo cheio de mato. Bom, fui!